Voltamos a apresentar Pendeirada Último bloco do nosso programa Vamos dar continuidade às homenagens, né? Porque, como eu falei, muita gente abandonou o nosso planeta Pra ir pra uma melhor Saiu da vida pra entrar pra história Sim Melhor escutório Não, mas não por ser uma porcaria, muito pelo contrário Por serem grandes nomes Vamos pros momentos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis Do esporte a motor Que os momentos clássicos irão homenagear O E.L. Eugênio Patrick Rodrigo, quem é esse cidadão? Pat Patrick, mais conhecido como Pat Patrick Dono da equipe Pausa, Pat Patrick, mais conhecido como Pat Patrick Parabéns Parabéns Continuando, porque já tinha que ter a primeira trolada de 2021 do Eric O Pat Patrick competiu na categoria entre 70 e 2005 Algumas idas e vindas Mas números muito expressivos, né? Como três vitórias nas 500 milhas de Indianápolis Em Indianápolis, dois títulos na categoria Ele, ao lado do Roger Pinsky, ajudou a fundar a Kart E em 86 E em 86 o Patrick ajudou a criar a Indy Lights E, bom, vai ficar na mão de você E, bom, vai ficar na mão de vocês, gente Duas corridas Escolham duas corridas da Patrick E fale um pouquinho sobre elas Quem vai falar da Indy 89? Vocês dois vão falar da Indy 89 Podem falar Fiquem à vontade Deem detalhes Carlos Pode falar dessa Eu achei outra Vou falar sobre a Indy 89 Guida essa Mais uma vez Emerson Fittipaldi ser o... Como posso dizer? O que dá o pontapé inicial Em grandes coisas do esporte motor Para os nossos amigos brasileiros Graças a ele a primeira vitória Um brasileiro E aí depois ele repetiu em 93 Etc, etc E como a gente disse O resto é história Nessa prova de 89 Teve aquela coisa também De incidente que muita gente Que não gosta do Emerson É, ele deu um totó no Lancer Junior Não sei o que, amiguinho Foi disputa ali comum Disputa de corrida Na minha opinião Não sei Rodrigo e Eric Que acompanham Se sabem desse momento Ou se Fala assim Foi meio que Golpe sujo do Emerson Ou de corrida Mas foi a primeira vitória E algo tocante também Para Pat Patrick Que era amigo de longa data Do Emerson Sim E no fim do ano Viria a ser campeão da categoria Com o Emerson Fittipaldi Em função do seu segundo título Coincidentemente Os dois títulos Também no mesmo ano Que ganhou as 500 milhas de Indianápolis Fato Eric Oi Qual prova você escolheu Vamos lá Vamos ver se é o que eu estou pensando Não, assim Eu tinha Eu estava vendo aqui Eu ia achar uma vitória do Roberto Moreno O João Cumprinho Mas aí quando eu fui olhar A minha referência Eu pensei Não Eu não posso falar dessa Apenas de uma corrida Apenas de uma corrida Uma temporada inteira Da Pets Uma temporada inteira Que aliás foi talvez Foi talvez a temporada mais histórica Da equipe Que chegou Que tirou Segundo e terceiro lugar Nesta temporada Com três vitórias Que tem o número do Roberto Moreno Que é a temporada Do ano 2000 Para quem não sabe Quem venceu Aquele ano Foi O nosso amigo O Gil de Ferran Só que assim Você via Você via O Águia Fernandes Com aquele carro Da 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 Pecati Não Eu não sabia Se era 20 ou era 40 O Águia Não Era 40 O Fernandes era 40 E o Moreno era 20 Isso Isso Aliás O carro 20 É Aliás O carro 20 É memorável Eu lembro do carro 20 O carro 20 Da Pets De 95 Aquele pintado da Paz Lindo aquele carro Mas voltando Já voltando Você vê A Os carros da Pets Chegando assim Começaram mais ou menos Mas ficou andando O Águia Fernandes Venceu no Rio de Janeiro Isso a gente Vamos mencionar Roberto Moreno Passando Ford Motec Terceiro Você vê Em detalhe O O O Moreno Também Está no segundo Também No Miami Acho que é Homestead Sim Homestead Homestead No ano 2000 Vindo da Bata Aham Aí É Foi o homem Também Ah E aí E aí Tipo Desde o Outra Desde o Outra Você vê O pessoal Fiscando Fiscando O top 5 Né São várias Várias vezes Não são O pessoal O O ano O Águia Fernandes O Águia Fernandes Vencendo de novo Em Santos Parabéns Lá na sua temporada Ficando 10 pontos A classe do Dio O Dio 38 O Águia Fernandes 38 O Roberto Moreno Com 147 pontos Chegaram bem próximos Eu acho Se eu não estou enganado Eu acho Chegaram por São Na última Na última Na última Na última Eu não tenho certeza Eu quero Confutar isso Mas Foi um negócio O Oco Né Naquele ano A Patrick Foi Foi a melhor Comparada A Patrick Sei lá Quanto Sim Foi o ano O ano mais glorioso Da Patrick Assim No geral Né Claro que a gente Conta o título Do Emerson Em 89 Os dois títulos Que teve Mas principalmente Da volta deles A categoria Foi o melhor ano Sim Agora voltando Voltando um pouquinho Para 89 Olha Classificação do Emerson Na largada Primeira fila Ao lado De um tal De Rick Mears E um tal De Al Anser No caso Al Anser Pai Por isso Por isso Que ele foi parar Na Penske Não E outra coisa Não é assim Foi parar na Penske Mas é horrível Era um carro De geração Passada Da Penske Era Mas Da Penske Ah Não 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 Olha só A Patrick Correu com PC17 E Phoenix As duas primeiras corridas Mas no ano Seguinte No ano Seguinte No ano A Patrick Pegou o carro Do ano Ah não Não Tô falando Do ano 89 Então Então Até O Emerson Correu com O PC18 Que era o carro Ah Verdade De fato Falha nossa E detalhe Só pegou Assim Só explicando Até Só pegou O O PC18 Ainda E E quer outro detalhe Também Da vitória Do Emerson Nesse ano Com a Patrick Ele foi o primeiro piloto A quebrar a barreira Do milhão de dólares É verdade É verdade Mas tem quanto Hoje a premiação Da Como diz um colega Meu Vareia Mas o vencedor Beira algo em torno De 3 a 3 milhões E meio Exatamente Num espaço De 30 anos O valor Mais que triplicou Vai vendo Outra pessoal Isso As curiosidades De 89 Tem outra De 2000 Foi a primeira temporada Que o Moreno Assinou um contrato De verdade Na Índia E quando ele foi Pra Índia Ele foi pra ficar Substituindo pilotos Machucados Virou Era o reserva oficial De pilotos lesionados O Super Sub Todo mundo chamava ele É Então Até que Sabe Sabe do que eu me lembro Dessa época Do Moreno Com o Super Sub A Budweiser Fazendo É Promoção Nas latas dela Com o carro Do Moreno E sim Nas épocas Que o Christian Vittipaldi Se estraçalhou E foram duas vezes Sim E nessa época Cara Eu colecionava Lata de cerveja Eu juntava Dinheiro Pra minha mãe Tomar E eu guardava A lata Cara O mais curioso Desse ano É que Desse ano De 2000 O Paul III Ganhou 3 corridas Ficou só em quinto Hélio Castro Neves Ganhou 3 corridas Ficou só em sétimo O Montoya Ganhou 3 corridas Ficou só em nono Ô Rolio Só pra fechar aqui Que você falou Da volta Bem lembrado Acho que Fiz dois extintes Na índia Um que foi De 79 A 91 Né O melhor resultado Desse primeiro extint Obviamente Foi o De 2009 E o segundo extint Que começou Em 95 Com aquele carro O número Com aquele carro Da Firestone Que ele venceu Ele venceu Aquele carro Em Michigan Com patrocínio Da Firestone Exatamente Aquele carro Branco e vermelho Que maravilha Os detalhes Adoravam aquele carro E o segundo extint De 95 A 2003 Né Com o melhor resultado Essa quase dobradinha Do agrafinante Com Roberto Moreno Né A equipe Ainda teve Ainda teve Mais uma vitória Do G1 Né E E Pai É E essa vitória E essa vitória Do Moreno Em Cleveland Foi a primeira Vitória Do Moreno Em qualquer coisa Na vida Desde 88 Sim Gente Doze anos Sem vencer Uma corrida É Tá vendo Só ele Conseguiu Nick Hatch Nem o Huckenberg Oi Não Huckenberg Não É Mas na Fórmula 1 Nem pode Oi Vamos para as notas Bora Vamos para as notas Vamos lá pessoal Notas Vai começar os Não vai ter tanto Mas tem sim Os melhores E os piores Da semana Não Vamos começar Desse ano Todo aí Daqui a pouco A gente acha Bastante gente Para falar Vamos com zero O pior Do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Tem duas notas zero Primeiro Para essa novela Do Hamilton Encheu os culhões A novela A novela com anticlimax Mais broxante Que teve Que todo mundo Sabia que ele ia Renovar E o acidente Para a surpresa A surpresa de zero Surpresa zero pessoas Zero pessoas E cinco formigas No máximo E o acidente Do Alonso Alonso Tá tudo bem Eu sei que piloto De Fórmula 1 Adora pedalar A maioria Triatleta Gosta de fazer Mundos e fundos Para manter A saúde em dia Manter o físico Em dia Mas Alonso Tá tudo bem Não estou culpando Ele pelo atropelamento Mas que caralho Você foi fazer Pedalar de bicicleta Faltando um mês Para a pré-temporada Fica em casa Criatura Vai treinar em casa Não, mas eu tenho Que mostrar Que estou na ativa Mas Alonso Não bastou O exemplo do Kubits Faltou três semanas Para a temporada De 2011 Começava O Anaricarte O Didi Rally Quase perdeu a mão Não basta O Mark Webber Também Nos idos passados Que fez isso E se deu mal Andando de De bicicleta Ah, mas ele não Chegou a perder a temporada Não, não perdeu Mas quebrou É, não Estou dando Exemplos de pilotos Que perderam a temporada Que podia ter sido Muito mais grave Foi um atropelamento Saindo de um supermercado Mas podia ser um louco Furando um sinal vermelho De repente Como já aconteceu Como já aconteceu Como já aconteceu Oi? Você falou do Kubits Você lembrou esse negócio aí É, como aconteceu Por exemplo Com Nick Hayden É Que não está aqui Mas para contar a história Só que o caso Nick Hayden Ele já tinha aposentado Já não Não Ele ainda era piloto Do Superbike Ah, tá Aliás Tem um zero Fechinho aqui Que é o Que falou O meme lá Do nosso carteiro Favorito Já reclamando Reclamando lá Do 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 Da Da Fila Única Ai Ai Ah Não pode Não Chora Viu E o teu Carlos Olha Referente a esporte motor eu vou dar zero pro Alonso cara e eu vou dar zero pra Valentino Rossi que é que você pra arrumar um pouco de necessidade pra você você fala Alonso, peraí, peraí Alonso, volta de novo zero pro Rossi e o Tossum está cortando o tom pelo que ele falou do ai, eu ainda me lembro de 2000 aconteceu com o Mark Marques amiguinho você vai ficar remoendo isso até quando? já foi, aconteceu foi chato pra caramba foi mas o chute que você deu no Marques ali pra poder tirar ele da pista também não lembra disso, né? claro que não cada um lembra do que convém exato o J.R. eu vou listar todos os azarados do Vale Dakar como eu falei o J.R. ou é pra quem faz barbeiragem ou é pra quem tem azar então os azarados do Dakar tem muitos a gente listou no primeiro bloco um monte R.R.K. os dois big one da Nascar felizmente todo mundo saiu inteiro não é furioso mas saiu inteiro alguns trocaram a cueca só e segue o jogo né desde bom o groselha só pode vir do Rossi mesmo né essas declarações tosquíssimas onde o político lembra do que ele fez né teve outro que andou falando besteira esses dias né Charles Leclerc foram falar pra ele que ele é arrogante que ele é egocêntrico que ele é egoísta aí ele dá uma declaração dizendo ai me dói me machuca demais ouvir essas palavras simples Leclerc é só você mudar suas atitudes lembre-se a mulher de César não basta ser honesta ela deve parecer honesta tão né que você faça por parecer também Leclerc na boa porque a primeira impressão é a que fica vamos pro 10 nota 10 quem quer começar? vamos lá vamos né peguei a a marimba aqui e vamos soltar cara é o 10 lógico a tantíssima proximidade do 10 está toda no oval de Daytona né que vai primeiro pra equipe né que conseguiu arrancar uma vitória sendo uma equipe timida um milho de pra trás né então ele tem esse final de ponto de bola era só sujeira né e claro o piloto o Mcnall que conseguiu apoiar na moral amigo a gente ficava falando que sobre o Martin Trudeck tinha conseguido ser campeão da nascida com o carro da Frontwell pois é testemunhamos agora Michael Mcnall conseguiu ser campeão de serpência do da 500 com um carro da Frontwell que é um carro de meio de pra trás sim mas tem uma mas tem uma diferença o Martin Trudeck Jr. é infinitamente mais piloto que o Michael Mcnall e outra coisa a Frontwell tem até um aporte forte no quesito Super Speedway pisando bem sim o Mcnall mesmo já tinha conseguido alguns resultados meio surpreendentes em oval grande não que isso não que isso invalide o que o Eric disse queridos ouvintes mas são o Michael Mcnall ele não vai ser campeão nem se ele correr sozinho e que deve ter feito meia dúzia de gato pingado muito feliz ah não com certeza ou não meia dúzia de gato pingado ele entrar nas oitavas de final da nascida já leu acho que está mais acima do que ele sonhava na vida sim eu digo meia dúzia eu digo meia dúzia de gato pingado nos que apostaram nele vencendo a prova acho que cabe procurar isso para a próxima semana quantos para um rendia quantos para um renderam quem quem saiu dali já mandando trazer todas as garrafas de Budweiser disponíveis nos mercados em volta né aliás vai para o Mcdowell também o meu B10 você quer saber quanto que está agora quero fala aí 100 para 1 100 para 1 ou seja o cara ganhou 100 dólares ganhou 10 mil de volta se você tinha só 10 doleta milzinho cara imagina você ter 10 reais 10 doletas e voltar com milzinho para casa você fala assim para a mulher mulher tem uma notícia boa e uma ruim ah conta ruim aposta quando correr não era para você fazer isso seu louco tá vai conta boa 10 rende 10 rende 10 rende amor eu te amo bem assim só pela zoeira só pela zoeira o piloto mais exportado eu quero ver olha só olha isso aqui não duvidaria que fosse Alex Bowman por ser pole não o piloto mais exportado era o o o Danny Hamney eu acho que eu acho que é é porque ele tinha se conquistado as duas últimas vitórias não eu sei mas assim aqui é porque assim nessa página aqui tá dando mais mais de 10 mil e o Danny Hamney tá 850 vamos pegar para essa proporção 10 mil quer dizer 100 para 1 o Danny Hamney 850 por essa proporção né ou seja de 20 o que 885 centavos não sei bem assim o menos cotado era o Danny Hamney acho que é 150 para 1 não 1500 1500 para 1 e olha e olha que ele foi o vencedor das Daytona 590 hein Danny Danny assim né e na prova onde o Danny Hamney liderou 155 voltas e não levou né meu B10 vai para o McDonald também gente porque escapar daquele Big One sem um arranhão ainda ganhar prova só é para poucos sim então vai para ele fato fatasso e outra coisa e outra coisa só para apostar é o recorde de apostas vencedoras em Daytona mais do que esperado não lembro de uma zebra dessas em Daytona há muito tempo e quando eu digo zebra digo zebra zebra não é o Rick Steenhouse de vez em quando ganhando corrida zebra acho que a última zebra desse tamanho foi o Chris Bursa ganhando em pouco e passando de fase quando ninguém acreditava que ele pudesse fazer alguma coisa na vida ele passou de fase ele foi para as oitavas ah mas porque a corrida choveu não interessa ele estava lá entre os 16 bora bora né bora eu posso dar um 10 rapidinho só para terminar hum dois minutinhos eu queria não dois minutos não mas sério 15 segundos eu queria dar 10 para vocês dois porque esse programa o primeiro de 2020 faz 5 anos que este começou a participar de forma firme do programa meus agradecimentos meus agradecimentos também a você agradecimento ao Eric menos para o som de vocês porque a internet brasileira é uma porcaria e está trolando o som de vocês mas isso a gente resolve tem essa afinal estamos no Brasil né e só para trocar 8 anos 8 anos e era para o programa voltar na semana dos 8 anos não faz modo a gente comemora 8 anos de programa aí esse mês de fevereiro vai ficar inteirinho com o logo de 8 anos aproveita Eric e despeça-se do programa de hoje semana que vem estamos de volta exatamente semana que vem estamos de volta e nem tem mais o que falar eu só sei não faz mal senão você pode fazer ajuda a gente a preencher planilha porque semana que vem tem prova em Daytona também só que é no misto aí eu curti aí eu curti é bem lembrado o Clash foi no misto o Clash foi no misto sim enfim molecada é isso semana que vem tem mais semana que vem tem mais Carlos abraço para você também abraço para você Rodrigo abraço Eric mais uma vez muito obrigado a você que nos ouve semana que vem tem mais em Té é isso aí pessoal semana que vem a gente está de volta até a gente arrumar tudo alguns pepininhos alguns empecilhos mas logo logo está tudo em ordem logo logo a gente está de volta 100% certo abraço para vocês e até mais pessoal tchau um pirata um pirata